É triste, nesse mês de agosto lilás, a gente trazer, né, três casos de feminicídio que foram registrados no interior da Paraíba, nesse final de semana. Os crimes aconteceram nas cidades de Aparecida, Picuí e Caixara, tá? Deixa eu trazer Pauliana Sorrentino com a gente, trazendo esse assunto, abrindo a semana aqui, a semana difícil, viu? Cadê, Pauli? Hein, Pauli? Três cidades que começam a semana difícil, agosto lilás, é difícil, viu? Isso, viu, Erli? Mais uma vez, muito bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que tá acompanhando o programa O Povo na TV. Três notícias que, com certeza, ninguém gostaria de repassar, mas que, infelizmente, aconteceram em três municípios distintos, da noite de ontem, no domingo, pra amanhã de hoje, segunda-feira. Um dos casos, Erli, foi uma mulher de 27 anos, aconteceu no município de Picuí, no Curimataú, Paraibano. Ela foi encontrada morta dentro de um carro, apresentava sinais de espancamento no rosto e ainda estava com um pano ao redor do pescoço. A polícia suspeita que a pessoa que teria praticado esse crime seja o ex-companheiro da vítima. Já no município de Caiçara, a vítima foi Sandra Maria Batista Soares, ela que tem 38 anos. E hoje pela manhã, Erli, teve mais um caso, sendo que esse foi registrado na zona rural do município de Aparecida. A mulher foi identificada como Zulene Sabino Gomes, ela tem 29 anos e foi morta a facadas. Sobre esse assunto, a gente tem uma sonora do delegado, passando alguns detalhes a mais. Tivemos a informação de que uma mulher havia dado entrada no Hospital Regional de Souza, vítima de golpes de faca, e que veio a falecer. Rapidamente, com informações conjuntas entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, trouxemos testemunhas, trouxemos familiares da vítima, foram escutadas, já dando certeza de quem teria o autor do crime. O autor do crime e o ex-companheiro da vítima, que estavam separados em torno de 15 dias. O delegado já está terminando as oitivas e preparando a representação pela prisão preventiva do mesmo. Ressaltamos que a importância de qualquer pessoa que saiba de uma mulher vítima de violência doméstica, denuncie. Porque nesse caso não havia nenhuma denúncia anterior, a vítima nunca veio à delegacia fazer qualquer denúncia ou pedir qualquer medida para se proteger. Então, deixamos aí o recado para que possamos evitar futuros casos desses, que, sabendo que sendo a mulher vítima, procure a delegacia mais próxima da sua residência, faça a denúncia. E o que é que os três casos têm em comum, Irly? Provavelmente, os responsáveis pelos crimes são os ex-companheiros das mulheres, que não aceitavam o final do relacionamento, e teriam praticado esses crimes em retaliação à atitude da mulher em não querer mais se relacionar com o esposo, com o companheiro, com o parceiro. Se é que a gente pode chamar esses homens de parceiros e companheiros. Irly, todos os três não assumem a responsabilidade e seguem foragidos da polícia. Eu volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Pauliana. Os três seguem foragidos aí. Você vê a gente começar a semana, 11 horas e 16 minutos, com três casos. Três casos de feminicídio, violência contra a mulher, no interior do Estado. Violência contra a mulher, três relacionamentos desentendidos, não aceitavam o término do relacionamento, com três vítimas fatais. E aqui para João Pessoa, região metropolitana. Daqui a pouquinho eu vou trazer aqui um filho que agrediu a mão com socos e tesouradas. Da mãe, socos e tesouradas. E você, daqui a pouquinho, o caso do bairro das indústrias, você vai ver ele dizer o motivo que ela agrediu a mãe. O que me surpreende, Júlio, é o motivo que ele disse que agrediu a mãe. Daqui a pouco... É relacionado, viu, Júlio? Estou no mesmo tempo, eu estou indo para lá, mas eu estou voltando. O motivo que ele está sendo, que ele está dizendo aqui, ó. Também a Polícia Militar da Paraíba, ela está participando...